Uma rota bem tranquila, Isa, centralizadíssima, facilita a vida de geral. Cilitou a vida de todo mundo, por enquanto a gente vai ver aí o pessoal se posicionando no mapa e né... Muito próxima, Isa. É, mas a W7MA tá numa situação verdadeiramente péssima, a chance agora é que o Destroy realmente consiga sair, fugir e salvar, porque o próprio Michel, que continua vivo, ainda tá ali bem no meio da VK e da Laude. Aí, aí, aí agora, Michel, e agora, Michel, faz o que, garoto? Michel, tenta segurar, ainda não deu, pelas mãos o general, e aí como a gente vê, esse avanço da VKS, né, sempre muito forte. Começaram na dificuldade, já conseguiram colocar os seus quatro jogadores no game mais uma vez, Raoni e Federal voltaram pro jogo, então, como se nada tivesse acontecido, Isa. Com certeza, inclusive podem até capitalizar mais abates na Laude, agora que o Dragos consegue salvar, a Laude já tá tranquila, mas o México já precisa fazer essa fuga aí mesmo, porque a VK tá marcando na ponte. E aqui, ó, tem o Noda voltando pro jogo, o México tá por aqui também, tem Drax, essa briga vai acontecer pelo jeito, enquanto o México coloca Yato no chão. A Laude vai conseguindo várias eliminações, várias kills, é a quinta kill já da Laude. A Modéstia pertinho, tem MT7, dando aquele suporte, aquela contenção, se assegura, pra fazer a boa na Granada, ainda tem mais uma aí com ele, pode fazer a boa. A ABD vai tentando garantir as eliminações também, do outro lado, enquanto a gente viu primeira equipe eliminada, segunda, na verdade, equipe eliminada, e aqui Cias, buscando, tentou de novo. A trocação dá aquele tempinho, ninguém quer arriscar tanto assim, não pode vacilar. Se vacilar, Isa pode ir, qualquer passe em falso pode custar a eliminação. E aí pode mudar o jogo, enquanto tem Modéstia derrubando o Leno, já foi. O Fluxo com 5 eliminações, só o Modéstia com 4, meu amigo, encaixou o jogo. Olha o Cias, aqui tem ousado também ligado no lance, Ender, boa granada pra cima dele, aí é granadeiro contra granadeiro, Ender, coloca o Cias no chão, fez a parte dele, enquanto tem aqui Modéstia, tentando recolocar o seu companheiro no jogo mais uma vez. Será que volta pro game? Será que dá tempo ainda? Aqui tem o Izzy pra salvar todo mundo, né? Se der errado, meu amigo, salva todo mundo. Ender, Ender já encurtou, M1014 agora é pra fazer cantar, vambora, meu, vambora garoto, vambora. Ender chegando pertinho pra fazer a boa agora. Vai tentar mais uma vez, cadê? Buscou pra cima dele, Ender, pra cima dele. É uma reviravolta, eles vendendo caro demais e já foi, já foi. O Fluxo, o Kaia BD vendeu isso caro demais, Isa. E VKS tentando também, vamos lá então. Arriscou a primeira, Raoni. Nossa, nossa, nossa. Azai, completou aqui, bala perfeita. Coloca a Raoni no chão, aqui tem federal. Tenta finalizar o primeiro, nossa, ficou na mina. Na mina, Azai. É isso, general. Coloca a Raoni no jogo mais uma vez. A VKS vai tentando ainda resistir. E aí vai colocar de novo o federal no game. A trocação deles é sempre muito interessante. Cada detalhe faz a diferença. Pra cima, DRK no solo. É um controle de grupo excelente. E a NTZ foi, a VKS se recupera bem demais. E a dúvida... Tem Nick por aqui também. A meta com quatro jogadores. Line completa. Pra nesse final explodir. Aí Nando Nine. Coloca a México no chão, fez a boa. Tem federal também fazendo esse avanço. A Laud vem tentando segurar todo mundo agora. Agora, nossa, ficou no chão. No céu, meu amigo. Pegou no céu e caiu na frente de São Paulo. Muniz aproveita. O São Paulo aproveita isso muito, mas muito, muito bom pra eles. México caiu no meio do inimigo também. Tem ele, Drax. São dois jogadores. Olha o Drax pra cima do Guaxa. Colocou no chão. Ainda sobrevive. A Laud conseguiu pegar um posicionamento aos trancos e barrancos. Mas conseguiu. Drax salvou demais aí com conseguindo segurar nesse barracão. Porque eles vão ter que ficar aí por enquanto. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. É muita coisa, galera. É muita gente pertinho. E o São Paulo, pela frente, uma VKS. Vamos ver se para os homens. Vamos embora. Rei. Rei tentou a primeira. Vai buscando de novo. O São Paulo na recuperação. O Rony derruba o Raoni. Fez a boa. O São Paulo tem pelo menos um quinto lugar. Encaixaram, Isa. É. Na competição, a narração, os comentários. Não esquece. Deixa o seu like e vamos que vamos. Pô, 2.900 likes. Tá errado alguma coisa aí, tá? Deixa o seu like e vamos nessa. Aqui tem México. Drax. Eles só com dois jogadores, mas bem centralizados. E essa safe, dependendo, claro, onde fecha, Isa, pode ajudar demais eles. Exatamente. A gente vai ter essa conclusão aí de como vai fechar essa safe já já. Agora a gente vê aí o São Paulo se lançando. Se lançaram para cima da Laude, que com dois jogadores vai ser complicadíssimo de segurar. E ali Mike tentou a primeira. Tem um Nando X por aqui também. Black. Black vem tentando também. E G. Enquanto o Mike tenta punir os jogadores. A Laude já foi. O São Paulo chegou, meu amigo. Dois pés no peito. Os... Ih, nossa. Cuidado, cuidado, cuidado. Rei. É para colocar todo mundo no game. E aqui tem Nick. Arriscou a primeira também. Vamos lá com ele. Nick. Ligado. Pão. Tentou mais uma. Tem Glauco no jogo também. Isopor tentando punir todo mundo. Doze jogadores agora no game. Aí o Ano vem fazendo esse avanço e pode enquadrar o São Paulo. Quem será que garante o primeiro buia? Quem vai ficar com a primeira vitória? Mike. Aí o Mike chegou pertinho. Tem Nando também. Vamos ver se arrisca a primeira granada. Tentou na primeira. E aí pode ir. Encurralar todo mundo dentro aí do barracão, meu amigo. Pode ir. Pode ficar um beco sem saída para eles. Black. Vem tentando de novo. Tem G por aqui. Mike. Olhou. Confirou. Olha o Nando. Olha o Nando X. Três jogadores no chão. Desimou o São Paulo. Maravilhoso. Maravilhoso o Nando. Foi para o chão logo em seguida. A meta é para aproveitar para garantir esse primeiro buiaceira que vem. Avançando. É um 4x3 agora. Mike. Mike está ligado. Não pode vacilar a vantagem da meta. Mas a Iwan quer vender isso caro demais. Quer vender isso caro demais. Nick. Está por aqui. Tem Mike também. Não dá para saber para quem vai, meus amigos. Não dá para saber para quem vai. Definitivamente não dá. Nick. Vem tentando a primeira bala. Cadê? Buscou. Procurou. Não derruba ninguém. Invadiu o gelo. Pertinho dele. Black. Coloca o primeiro no chão. Meta com dois jogadores. Apenas sobrou Black. Só sobrou Black. Sozinho. O último jogador da squad vai colocar o Mike no game. Será que dá tempo? Coloca o Mike no game. E agora, meus amigos. Só sobrou o pão. Não é possível. Não é possível. Pão. Bate no peito e chama a resposta agora, pão. É com você, garoto. Pão. Sobrou sozinho. O último jogador da meta para fazer a boa. A safe não para. A safe não perdoa, meus amigos. O gás é implacável. Vambora. O pão tem que jogar tudo. Está sozinho. Tenta fazer o avanço. Aí o jogador. É para fazer a boa. Primeira balinha. 89 no corpinho. Dói. Mike vem fazendo esse avanço. Vai ficar complicado para ele se deixar encurtar, pão. Não pode deixar encurtar. Granada. Granada congelante. Ele ainda tem cinco gelos. Olha o pão. Para fazer, quem sabe, a boa. Para tentar o primeiro. O Buia já ficou no chão. Tem um novo futuro. Mas não vai dar. Não vai dar a nota. Boia. Fica com o Bailar. É uma montagem enorme porque tinha partidas a mais. Mas a gente vê aí que a Laude é a equipe que está jogando hoje. Melhor posicionada, Isa. Nosso próximo Buia. Rapidão. Bora, bora. Rota de novo bem tranquila, né, Isa? Bem tranquila a rota. E olha a bagunça que está na área azul, né? A gente vê uma Laude. Já jogou um jogador ali também. 35 jogadores no game. E tem muita queda para acontecer. Muito jogo pela frente ainda. O Raoni está no jogo. Tem aqui o Federal também. General no game. E aí, Nandunayne. Nandunayne vai tentar ali, ó. Nandunayne colocou o Vitinho no chão. Fez a boa. Começa bem por aqui. Aí, Nando. Vai tentar finalizar. Tem Raoni por aqui também. Federal está no jogo. Raoni está por aqui também. Kawan. Aí o Kawan se movimentou. Kawan está no jogo, tá, galera? Era isso que tinha bugado ali. O Kawan tinha vindo para o primeiro jogo. Está bugado do jogo do Kawan. E aí não estava aparecendo para a gente o Kawan. Vamos embora. Que lost. Voltou. Tudo está certo agora. Lost no jogo. Aí o Lost está por aqui o Kawan. Como assim que eu não vim para o jogo? Está aí, Kawan. Calma. Vamos embora. Aí tem... Nossa, W7M também colocando os jogadores no chão. Kawan. Kawan está pertinho. São dois jogadores a Laude. Kawan e México. Olha o Kawan. Nossa, só sobrou México. Sozinho. O último jogador da X-Quad se movimenta para fazer a boa. Olha o México. O Fluxo também caiu em 11º lugar pelas mãos da Iwan. E o Kawan chegou pertinho. Vai tentar colocar ele no jogo mais uma vez. Descarregou para cima dele. Vem de caro demais, meu amigo. Vem de caro demais. México jogou tudo. Vai colocar o Kawan mais uma vez no game. O que o México jogou. Muito bem. Foi demais. Agora o... Mas quem faz, tá bom? Então... Quem não faz, é fácil em falar. Vambora. Aí tem IG tentando também. Black. Dois jogadores... Nossa senhora. Só sobrou IGzinho. O último jogador da X-Quad complicou demais. Ele sozinho, abandonado. O último jogador da X-Quad, dificuldade para ele. Olhou, conferiu o KD, buscou pro... Nossa, boa bala, hein? Para cima do Fon. Vem tentando mais uma vez. Quinze jogadores... Olha o Ender. Não é possível. Ninguém viu o Ender. Gente, olha. Que isso, cara? Veja o Ender. Olha o Ender. Olha o Ender. Não é possível. Olha o Ender. Meus amigos, o Ender. Tá ali, ó. Na tranquilidade. Meu Deus do céu. Vai, Ender. Eu tô torcendo demais pro Ender agora. Olha o Ender. É pra fazer a boa. A God não viu. A God não... A God não viu. Meu Deus, maravilhoso. Aqui tem Itachi no game também. Guaxa tá por aqui. Tem um DRX. Aí o Leaf também no jogo. Itachi. São 10 players no game. Vambora então. E aqui os jogadores do Corinthians. Vitinho tá no jogo. Tem Cossack também no game. Tá por aqui. Fon ligado no lance. Meu amigo, aquele finalzinho vai ser sensacional. Federal também no jogo. Não dá... Não é possível. Boa, Ender. Ah, bom. Não é possível. Aí deu mole. Tá deitadinho. A God aproveita. A God aproveita e não vai deixar subir ninguém, né, meus amigos? Não vai deixar subir ninguém. Guaxa. Tem Vitinho por aqui também. Tem Cossack ligado pra cima dele. Boa bala. O Nictor bem demais. Federal. Nossa, já foi também. VKS já subiu. São 7 jogadores. Um top 4 por aqui. Tudo pra God. É tudo pra God. Só mais um jogador e acabou. Fon sozinho. Último jogador da squad. Dificuldade enorme pra ele, meu amigo. Dificuldade pra ele. Vamos ver então. Coloca o primeiro no chão. Tentou vender caro demais. Sem um novo futuro. Ainda não deu a nota. Boa. Fica com eles. A God fatura. Sobe aí uma colocação. Tem aí já o nosso top 4. E olha, dependendo do desempenho da God, se mantiver. Nosso próximo game de hoje. De novo, rota bem tranquila. A Isa é a rota centralizadíssima. Facilita a vida de geral. Sim, com certeza. Aquela luteada, por enquanto, parece que deu uma tranquilizada, né? Ah, eles sim, né? Estão ali na boa, então. Enquanto vemos a Team Solid já com 4 kills. O Corumba tá no jogo. Tem aqui Biel também. Trap no game. Enquanto lá do outro lado, né? Vamos ver os jogadores a laude também. México tá por aqui. O Corumba. E a God... Não é possível. A God a gente falando que a God pode ir bem. Pode conseguir esse primeiro lugar. E aí cai muito cedo. Regularidade e a Isa vai embora. É, o pior é que a primeira queda deles foi ruim. A segunda tem boas trocações. É, estão num bom posicionamento. O Vitor 7 já com 3 kills na conta. E vai buscando aí, ó. Boa bala pra cima dele. Lobato. Nossa, acabou caindo. Tem a Zay também. Vitor 7. Não pode vacilar. A Zay no chão. Tem DRK por aqui. Mito também no jogo. E ele tem Z com 3 jogadores. Porque a Zay tá no chão. Tentando parar. Agora a Team Solid já foi. Décimo primeiro lugar. E aí não é nada, nada, nada legal, Isa. Então pode ser bom ou pode ser muito ruim. É, tem um lado positivo e um negativo. E aqui o Raoni. Nossa, Federal já coloca o primeiro no chão. Fez a boa. Raoni, se movimenta. Tem Federal por aqui também. Contra a Laude, só que o Kawan dá o troco, meu amigo. O Kawan dá o troco. Kawan faz a boa. Raoni tá no chão. Não pode vacilar agora. Federal. Deu aquele confere. Tem Drax do outro lado. 39 jogadores no game. Aí o Federal dá aquele tempo. Enquanto o Nando Nine coloca o Drax no solo. Fez a parte dele também. A Laude tentando aí as eliminações. Só com dois jogadores. Kawan vai se mandar. Nossa, Nando Nine foi mais rápido. Só sobrou Lost sozinho, abandonado e ainda por cima sendo caçado, Isa. Difícil sair, hein? É, talvez essa seja uma partida ruim pra Laude que seria a primeira, né? Eles tiveram duas primeiras quedas boas até, interessantes. Mas agora tá muito complicado aí pro Lost que vem e faz... Ai, 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 ai. Tem que fazer um milagre. Tem que fazer um milagre. Lost. Vem tentando parar todo mundo ainda. Zig-zaguinho. Descarregou pra cima dele. Ele já ficou pelo caminho. A VKS completa muito bem. Mais eliminação. E tem a meta também brigando. Então bora pra lá. A meta contra a W7M. Nick. Nick tá no jogo. Tem pão por aqui também. Glauco. Isopor no jogo. Buscando as eliminações e o fluxo bem pertinho. O fluxo, inclusive, pode se envolver nessa briga, Isa. É, e pra ele seria bom conseguir capitalizar alguns abates aí em cima do pessoal que tá trocando. A gente vê que a meta já tem também abates aí na conta. Então pode ser... É, vai ser difícil aí ver. Tem bastante recurso ambas as equipes. Vamos ver como é que vai ser essa posição. Mais bala! MT7 ou Lins? Lins ou MT7? Lins tentou deixar a primeira granadinha pra incomodar. Pra punir o adversário. Vai buscando então. MT7. MT7 e o Lins também se recupera no gás. É complicado. Só que... Bom demais, né? Bom demais pro MT7. Vai salvando. Vai dar tempo. Olha o Lins. Lins zigue-zagueou. Chegou, descarregou pra cima dele. MT7 mais uma vez. Quem será que leva? MT7! MT7! E ainda por cima salva o fluxo inteiro, Isa. Tentando de novo. Pra tentar derrubar o primeiro. Vambora, Vitinho. Tatu completa também. Já derruba a Leno. Fez a parte dele. Olha o Vitinho. Vitinho tentou finalizar mais um. Cadê? Vai buscando. Tatu tá no jogo. Kozak por aqui também. A BD sofre demais agora. Vem sofrendo esse avanço. Na dificuldade. Não pode vacilar. Com três jogadores é verdade. Então consegue mudar o jogo. Easy. Easy vai tentando o Vitinho. Nossa, boa bala. Tem Vitinho dos dois lados, na verdade. Olha o Ender. Aí Ender ficou sozinho. Abandonado. Complicou demais pra ele. Vambora, Ender. Bate no peito e chama a resposta. Agora, garoto. Vambora, Ender. Ender vem tentando mais uma vez. Pra finalizar, quem sabe. Tem Easy. Chega pertinho. Dá pra salvar. Dá pra colocar o Easy no jogo de novo. Será que dá tempo? Será que volta pro game? Não sei não. Olha o Ender. Tentou mais uma vez. Não, 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 não. O Vitinho do Corinthians consegue eliminação. O Corinthians tá no jogo ainda. Só que tem o São Paulo muito perto. E o NTZ também, Isa. É, a situação do Corinthians agora mesmo conseguindo esse squad wipe ainda vai ser muito difícil deles saírem daí. A gente tem o NTZ marcando com... Marcando muito cirurgicamente aí a saída do Corinthians. Então, vamos ver. Ainda tem um jogador de São Paulo ali, né? Ai, ai, ai. Tem um jogador de São Paulo meio perdido ali, meio abandonado. Tem que tomar cuidado. Aí, você já ficou pelo caminho, meu amigo. Tem Muniz também tentando passar. Muniz vem tentando buscar um posicionamento diferente. Ficou sozinho. Enquanto o Federal também derruba o jogador da Iwan. Já foi também. Já subiu 17 jogadores no jogo. Vai ser aquele finalzinho de arrepiar, meus amigos. São 12 minutos de game. Aqui, Vitinho. O Corinthians com 5 kills na conta. 3 jogadores. Tentar mais uma. Cadê? Buscou. Procurou. Tá no chão. Fez a boa. DRK no solo. Olha o Nick. Nick chegou pertinho. Vai buscando agora. Descarregou. Vem bala pra cima dele. Estreio. Fou. Bateu. Voltou pra cima dele. Nick no chão. E agora? São 3 jogadores a meta. Tentando de novo encaixar o jogo. Tentou pegar no ar. Dessa vez passou. Glauco elimina mais um. O São Paulo cai. Um sexto lugar pra eles. São 14 jogadores no game. E o Nando9 lá na parte de cima. Mas vamos ver se tá tão bem armado assim ou não. Bora então pra ele rapidinho. O Raoni tá por aqui. Tem federal. E o Nando9... É, não tem as armas que ele gosta, Isa. Mas incomoda lá em cima. E olha como a VKS foi inteligente, né? Eles salvaram o Nando já com a UMP pra tentar eliminar o fluxo que tá ali também em cima da antena. Mas essas balas não foram suficientes. As balas do pente não deu pro Nando não tentar eliminar o fluxo. Não deu. É, com certeza uma ótima partida aí. Não só pro Corinthians, mas também pra VKS. E a gente vê o fluxo ali só segurando. Se isso tá fazendo uma graça. Quero ver onde que... É, vai acabar sendo eliminado pelo gás. É o que dá pra fazer, né? Ali, ó. Aí dá aquela brincada. Não tem muito o que fazer. E agora? Dificuldade pra eles enorme. Segurando na parte de cima. É o que dá pra fazer agora, né? Não tem como. Enquanto o Corinthians tenta... Nossa, olha o General. Ah, olha isso! Olha o General! Sozinho, meu amigo. Sozinho. General chegou sozinho. Levou dois jogadores do Corinthians. Se leva mais um, é os três na conta dele. General, mais uma bala. Absurdo! Absurdo! General! Leva o time do Corinthians completo, Isa! É, e a VKS ainda conseguiu derrubar um dos jogadores do fluxo, que agora cai. E agora eu sincero contra a meta, né? Vamos lá, General. E aí, meus amigos? A meta de novo. Não pode deixar escapar. Não vacila agora, meta! Vambora! É pra vir pro Buia. Arriscou mais uma vez. A vantagem numérica é deles. Glauco recupera a vida. Coloca pra 200 mais uma vez. Tempão. Ligadíssimo também. Não pode vacilar agora. Mais um gelo feito. Raone. Já iguala tudo. É um 3x3 por aqui. A desvantagem era da VKS e já não é mais. Federal coloca pão no chão. É uma reviravolta de novo. Não é possível. Vambora, meta! Glauco no chão. Só sobrou Isopor. Sozinho. Abandonado. Dificuldade demais pra ele. Isopor tentou vender caro demais. Não deu marca. Boa! E a VKS fatura a vitória. É isso, galera. Tem a nossa próxima queda em Nova Terra daqui a pouquinho. Algumas equipes ainda têm que buscar esse jogo São Paulo. Vamos lá pro jogo. Começamos, então. Começamos lá. E de novo uma rota bem tranquila. Que isso? O piloto não ajuda a gente, não, Issa. Meu Deus. Essa foi bem centralizada ali. Foi até saída por times que são terceiros ali, né? Nem deveriam estar ali. Mas acabam vindo buscar essas eliminações. Isso acaba compensando muito, né? Porque o ponto de abate faz total diferença. Mas, por enquanto, vamos ver aí. Vamos ver. O México tá por aqui também. Tem Drax no jogo. 43 players no game. Enquanto aqui, ó. A briga não para. Tem meta também. Tá a Team Sordid. É, a Team Sordid já não tá mais. A Team Sordid já subiu. Nossa, nossa, nossa. Kauan acerta aquele balaço. Colocou no chão. Fez a boa. Bem demais o Kauan. México. Aí, México tá no game também. Tem Drax por aqui. E essa trocação contra a meta vai explodir a qualquer momento. Nick. Glauco. Tem Isopor também. Tentando pegar o Kauan. Pegou. Garantiu a kill. Vai contabilizar a eliminação. Tem Lost pertinho também. Pode tomar nas costas. Se não ficar atento, pode tomar nas costas. Isopor. Vem tentando sair. Drax se movimenta. A Laude tentou agressivar de toda maneira possível ali, Isa. É, e o México que tá sozinho lá em Fazendinha. Com certeza preparadíssimo pra fazer a salvação ali do time, né? A gente vai ver como é que vai ser isso. Mas a equipe da meta parece que tá tendo bastante cuidado nessa trocação. Eles não querem entregar ali logo de início. É isso. Com muito cuidado. Com muita calma. Links vem tentando enganar todo mundo. Será que dá tempo? Links. Ainda dá, viu? Se ele derruba o primeiro pelo menos, Isa, consegue uma sobrevida ainda. É, ele conseguiu dar um perdido no Ousado, mas por enquanto já foi explotado pelo Modestia. E é isso. É 2x1. Links vai ter que fazer milagre. Vambora então. Olha o Links. Acertou o capa para ser um do primeiro. Colocou no chão. Olha o Links, meus amigos. Não! Vambora! Links tentou de novo. Mais um capa acertado. Olha o Links! Ficou pelo caminho. O Ousado vai colocar o Modestia no game. Isa, acho que se ele não tentasse finalizar, talvez daria certo. A gente vê que é um time assim, fora da curva. Na verdade, tem alguns times que estão ali tentando se equiparar, mas o time da VKS continua sendo um destaque gigantesco. E eu vejo a galera às vezes falar, pô, Carlos, puxa muito o saco da VKS, mas a galera não tem como não falar deles, sabe? Pô, os caras estão bem. Fazer o quê? E aqui o Guaxa. O Guaxa. E o Guaxa parou o general. O Guaxa falou, nossa senhora. Que bala, meu amigo. E o Lipe tá ali sozinho. Vai sair daí nada, né? Tá tranquilo, não tem por que sair. Tá na boa. 30 jogadores no game. E aí o São Paulo, olha o São Paulo. Por enquanto não tem foto. Aí o Izzy tá no jogo. O Ender por aqui também no game. E aí o Ankai, o oitavo lugar pra eles. Aí o Lipe. O jogador da God ainda resiste. Enquanto vemos aí o São Paulo, o Rey tá no jogo. O Muniz também. Rony, 23 jogadores. E o México, jogador da Laude, colocou também mais um player no chão. E aqui, meu amigo, o Corinthians tentando se reposicionar. Kozak já ficou no chão pelas mãos do Raoni. Boa bala. Vitim. Coloca general no chão. Federal no chão, na verdade. Ender. Deu a bala. E aí, se eles estão no bom posicionamento, pode aproveitar demais a BD. Vitim. Nossa senhora. Nossa senhora. Esse lança derrubou e acabou com tudo. Fon. Aí o Fon se segura. Dá aquele tempinho agora o último jogador da squad. Boa bala. 156 do corpo. Mas se se expor muito, vai acabar ficando pelo caminho. A VKS vem completa. Dificuldade pra ele agora. Nossa, Fon. Pegou no ar, colocou no chão. Olha o Fon. Pra fazer o milagre maravilhoso. Vambora, Fon. Vambora, garoto. Olha o Fon. É pra fazer o milagre. Fon, confia, garoto. Vambora. Você tá na vontade? Eu tô com você, Fon. O que jogou? Ele atrasou demais o jogo da VKS, Isa. Com certeza. E é assim, não é fácil. Ó, viu? É, não foi, viu? Acabou ficando pelo caminho. A VKS garante a briga. Mas, viu? Trabalho demais. Isso, ó a BD, Isa. A BD fazendo a boa aí de cima. Vão conseguir muitos abates. Já conseguiram, inclusive, alguns. Se eu não me engano, eles estavam com 4 quando a gente selou da última vez. Então já foram 4 kills contabilizadas aí de cima. Galera, já são 8 kills. E os 4 jogadores. É o que a gente tava falando. É pra descer. Às vezes dificulta. São 15 jogadores nesse momento. E aqui tem São Paulo. 7 kills. O São Paulo encaixou o jogo. Já, já chegou. Vamos lá, então. E aqui tem a BD tentando parar os jogadores. Leno. Coloca a general no chão. São Paulo. Na briga, bem pertinho, tem a Laude. Já ficou pelo caminho. Já foi. Tem o Rei também tentando finalizar o primeiro. Ai, você tá no jogo. Olha o Muniz. Por aqui são 11 jogadores no game. Rony tentou se movimentar. Cadê? Buscou? Procurou Glauco. Tá no jogo. Olha o Pão pertinho também. 10 jogadores. E ele ainda no game, hein? Nando Nine acerta a primeira. Acabou caindo na mina. Olha o Nando Nine pra cima dele. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nando Nine acertou dois na mina. Uma jogadaça. Como não fala dele? Como não fala dele? Cinco, meus amigos. Cinco jogadores no game. E olha a BD, hein? A BD com o Easy. Ender também no jogo. E a Meta tentando encaixar o Buia. A qualquer custo. Vambora, Meta. Não é possível. Um endgame bom. Mas falta o detalhe pra vir pra vitória. Pão. Tá por aqui. Tem Glauco também. Aguarda. A safe não para, meus amigos. São cinco segundos daqui a pouquinho pra fechar. E vai virar uma loucura. Tem Nando por aqui também. Nando sozinho. Será? Não é possível. A BD com o Easy. Ender. Cinco jogadores no game. Não dá pra saber pra quem vai. Não dá pra saber pra quem vai. Nando tem cinco gelos. O Easy tem sete. Ender com dois. E o gelo agora vai fazer total diferença. Quem tem recurso é pra gastar agora. Glauco. Glauco esperando o Pão também. O Pão não tem gelo, hein? O Pão já não tem gelo. E Skyler rasgou o mapa. Ender tenta não lançar ainda. Olha o Nando. Nando vai tentar se lançar. Cuidado, esse gás incomoda muito. Planejou certinho. Vai ficar na boa. Olha o Nando 9. Olhou. Cadê? Buscou. Conferiu. Tentando garantir a eliminação. Easy. Ligado no lance também. Olha o Ender. Olha o Ender. Dois jogadores no chão. O Ender jogou tudo maravilhoso. É só correr pra abraçar vantagem. Numérico é deles. Lá do outro lado tem ele. Nando 9. E agora é pra tentar segurar. A BD pode vir pra vitória. Pode garantir o Buia. É um 2x1. A vantagem total. Vai arriscar a primeira bala. Já ficou pelo caminho. Já ficou pelo caminho. Meus amigos. Já foi a nota. Boia. Fica com a BD. Muito mal. E a meta sobe bem demais. Outra briga que tá interessante é a do São Paulo, né? A do São Paulo e da W7M. Estão ali no último lugar. Empatados aí. Com todo esse Buia. Quem fatura a vitória. De novo, uma rota bem tranquila. Facilita a vida de geral. E tomara que tenha as brigas iniciais. Porque a gente gosta disso, Isa. Aquela árvore é complicado pra ele sair dali. A gente vê que a equipe de São Paulo, apesar de ter só dois jogadores, está conseguindo segurar bem. Tentando segurar bem ali. Aí o Rei também tá por aqui. Vamos lá. Boa bala. E agora ficou difícil. Agora. Agora se complicou. Rei. É com você. Vambora. Tem que jogar tudo agora. Aí o ano vem crescendo nesse momento. Rei tentando vender caro demais. Mas é difícil. Complicado pra ele. É hora de tirar forças, meus amigos. Não sei da onde ele. Vambora, Rei. Rei tentou a primeira. Estrifou. Bateu. Colocou no chão. Vamos, Rei. Vambora, garoto. Olha o Rei. Não é pra fazer o milagre. Rei vem tentando mais uma vez. Não. Não, 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 não. Aí o One consegue quatro eliminações. E o São Paulo cai muito cedo zerando. Mais uma, Isa. Não pode, né, pô. Como você vai torcer? Aí não tem como. Não tem como torcer. Narrador não torce, não. Se torce, tá errado. Aí vambora. Temos aí jogadores CNTz. O Azai tá por aqui. DRK. Vai tentar ali, ó. Recupera a vida. Coloca pra 200 mais uma vez. Vai tentando voltar pro jogo. Fluxo pertinho. MT7. Coloca Vitor7 no chão. A briga do 7 ali, ó. Ficou com o MT. Vambora, DRK. Vai tentar de novo. Nossa, Cias. Já chegou completa. Mito e Azai. Aí Mito vem tentando segurar os jogadores. O fluxo agora ficou na dificuldade. Plantou a fogueirinha. Pra fazer, quem sabe, é boa. Vambora, hein, Mito. Vambora, Mito. Mito tentou a primeira. Se trancou. Modéstia fez a boa. Azai sozinho. Pra tentar meter o pé, Isa. Porque ficou difícil. Ai, sei não. Não sei se sai na dificuldade tentando sobreviver, Isa. É, agora pra NTZ não vai ser uma boa partida. Eles que vieram de um dia, teoricamente, regular, né. Mas vão cair muito cedo. Ainda a 11ª colocação. O pessoal eliminou muito pouco, assim, em questão de times, né. Foi só um time que caiu completamente. Então o NTZ vai ter uma queda ruim. Ai, é, dificuldade demais pro Azai. Já foi eliminado. Caçado pelo mapa. Encontrado e executado. Virou estatística. Já foi. Enquanto aqui, ó. A Team Solid também na briga. Corinthians com Vitim. Tatu, Kozak. Vitim. O Biel vai ser eliminado. Não vai dar pra ele. Já subiu, já foi. 33 jogadores agora no game. E aqui uma Team Solid com 3 players. Apenas tem que tomar um pouco de cuidado. E aqui a meta. Tentando o seu buia, Isa. Tão tentando. Tão buscando o buia deles. E o Fon derruba a Mike. Fez a boa. Vamos pra... Ixi. Ai. Ai, o One só com IGzinho. Sozinho, abandonado. Último jogador da squad. Tem que correr. Olha o Corinthians na perseguição. Já foi. Já foi. E aí, foram agressivos pra cima do São Paulo. Só que o jogo deles desandou completamente depois disso. Não pode vacilar. E aí, tem uma BD do outro lado. O Lobato perde o time. Perde o tempo da briga. Terep. Coloca a Federal no chão. Boa bala. Excelente bala. Lobato. Coloca o Nando aí no chão. Tem Corumba por aqui também. Descarregou. Vem bala pra cima dele. A VKS vem perdendo a confusão. Lobato. Corumba. Chega por aqui. São dois jogadores da Team Solid. Olha o Corumba. Zigzagueou. Cadê? Buscou? Procurou. E a VKS já volta com três jogadores. Não é possível. Lobato. Ficou sozinho. O último jogador da squad não é possível. Lobato. Lobato vai tentar fazer a boa. Ficou complicado. É um 3x1. Como? Como isso aconteceu, Izzy? É difícil aí pra Team Solid. O que tem aí de diferente? Porque tem alguma coisa diferente. Vambora. Aí tem Cias colocando o Vitinho no solo. Na granada. O fluxo vem pro avanço. MT7. Encurtou. Modéstia no chão. Vai chegar por aqui o ousado. Colocar a Modéstia no jogo mais uma vez. Vambora. Com ele. Modéstia. Pra fazer a boa. E aí o... O... O Destrói jogou demais, meu amigo. O Destrói jogou demais. No lance acabando com tudo. MT7. Já foi. Pelas mãos o Corinthians. O fluxo já subiu. Tem aí o Corinthians com oito kills na conta. São dois jogadores, é verdade. Mais oito kills na conta. E aqui a meta. Vão encaixar, né? 20. 20, na verdade, jogadores. Agora. Vambora, então. Olha o Lins. O Lins chegou pertinho. Vai buscando. Agora tem hiato no jogo também. Hiato no game. São 19 jogadores no game. É isso, tá? Vambora. Mas não tem Palmeiras, infelizmente. Vambora. Lost tá por aqui. Tem calma também. Mexe aqui no jogo. Drax. Drax. Nossa, Drax. Nossa, 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 Drax. Coloca no chão. Fez a boa. Aqui tem Drax ligado no lance. E o Destrói jogou tudo naquele outro momento. O jogador da W7M, tá? Então de olho nele. Vamos lá com o Lost. A BDK e sexto lugar pra eles. Black Dragons já foi. Lost. A Laude chega com quatro jogadores. Nossa, nossa, nossa. Olha a bala do Kawan. Colocou no chão. Tem México por aqui também. E ele vai... O Destrói tá jogando tudo. O que o Destrói tá fazendo com esse lança? Kawan. Coloca a Destrói no chão. É isso. Na briga de bomba deu o Kawan. México. Drax muda de posição também. Chegou em curto à distância. Mas o gelo feito. Olha o Kawan. Olha o Kawan. Meu Deus do céu. O que o Kawan tá jogando? Vem tentar mais uma. Olha o Kawan. Pra finalizar todo mundo maravilhoso. Vambora então. Meu Deus do céu. Na matemática da morte. Kawan. Vambora. Kawan derruba mais um. Tem México por aqui. Jimmy News pra cima dele. Buscando. Cadê esse confronto que tá fenomenal. Mais uma. México completa. W7M vendendo isso caro demais. Vende isso caro demais. Olha isso. A W7M cai, levanta, cai, levanta. Tão no jogo. Lins. Tenta mais uma. Coloca a México no solo. Lins ficou sozinho, abandonado. Mas não vende barato. Não vende barato. Lins jogando tudo. Lins jogou demais. E vai salvar ainda. Isso não é possível. Ai, não. Deu tempo ainda. Tá bom. Tá bom. Deu tempo. Deu tempo ainda. O Destroy voltou pro game. E a VKS aí num posicionamento excelente com quatro jogadores. Isa, tem tudo pra vencer. Tem tudo pra ser dobradinha da VKS. Enquanto isso, a gente viu que essa trocação de lá de W7M, que parecia infinita, agora já chegou num fim. Já foi, né? Era um cai, levanta, um cai, levanta. Então no jogo. Aqui tem Raoni. Pra finalizar mais um. Drax já ficou pelo caminho. Só tem Lost. Sozinho, abandonado. O último jogador da squad, meu amigo. Vambora então. Já foi. Já foi. E aí, só tem mais um. Um único jogador da squad. Pra fazer o milagre. De novo ele. Fon. Sozinho. Fon pra fazer a boa. Nossa, Fon. Vambora. Vambora, Fon. De novo. Skyder rasga o mapa. Vamos lá com Fon. Nando Nani já ficou pelo caminho. É um 2x1. Eu confio, Fon. Eu confio. Vambora então. Olha o Fon. Que acaba com o jogo. Que acaba com tudo. Mais uma vez. O Corinthians tá no game, meus amigos. O Corinthians tá na casa. É pra acertar, general. Tem Raoni do outro lado. Tem que tomar cuidado com o capa. E o gás vem fechando. Tem que acertar. Ele corre contra o tempo agora. Raoni. Jogador acertado. Vambora pra mais uma. Não. Vambora. De novo. Jogador acerta mais uma vez. Olha o Fon. Não. Não, 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 não. Anota. Boia. Fica com a VKS. A VKS já passa. Já se encontra no primeiro lugar. Já ultrapassa a X. Então tem 164 pontos. Mas ó. Bora aqui. Bora então. É. Rota não foi tão centralizada. E a Laude já mandou uma galera lá pra área azul. Tá. E a trocação demora um pouquinho mais pra acontecer. Eu não sei se é bom pra ninguém ali não. Olha o. Olha o Lipe. Lipe vai tentar na granada. Vai arremessar a primeira pra cima do fluxo. Modéstia completa. Guacha no chão. Modéstia. Finaliza. Lipe. Vai tentar na granada. Planejou. Cadê? Procurou. Boa. Na verdade o Juan, né? O Juan acerta. O Cias fez a boa. E o fluxo vai perdendo os jogadores. É um posicionamento meio estranho de brigar, Isa. Você não acha? É, com certeza é uma trocação muito delicada. Qualquer erro aí pode, com certeza, custar a eliminação do jogador, como custou pra ambas as equipes. Então, a gente vai ver aí como é que eles vão progredir nisso. MT7 Modéstia tem uma posição legal, mas o Cias realmente tava sozinho ali contra três jogadores. Então, difícil demais. E o São Paulo, hein, galera? Meu Deus do céu, cara. Pô, os meninos individualmente dão muita bala. São jogadores muito bons, mas... São Paulo. Os meninos individualmente dão muita bala. A gente sabe. São jogadores muito bons, mas não tem conseguido, como time, fazer bons jogos. Estão realmente sofrendo demais. E olha o Vitor Sete, meu amigo. Finca o bandeirão e fala aqui não, meu amigo. Aqui, mandou eu ler esse nome. Ele é bem demais, Vitor Sete. Precisando, preciso de uma moral dessa pra voltar pro game. Vambora, então. Aqui tem o Will, pertinho. Já foi, já virou vítima. Enquanto o Raoni dá bala, na verdade, granada pra cima da Team Solid. O fluxo tenta se movimentar. Vamos avançando, então. Temos aqui os jogadores do Corinthians, né? São quatro jogadores também, na tranquilidade. Tem ali os jogadores AVKS também no game. Raoni, o general federal, tá no game. 35 jogadores. Vamos avançando. Nove equipes por aqui ainda. E olha, a Laudiza, aos trancos e barrancos, vai mover quem leva. Aí tem o Cias ligadíssimo por aqui. 34 jogadores no game. Aí o MT7. Vai se lançar. Olha o ousado, meu amigo. Ih, aí não. Ai, batendo. Nossa. Todo mundo vai cair. Todo mundo. Foi na... Caraca. O primeiro deveria ter avisado, né? Pô, não vai lá, não. Nossa, senhor. Nossa, podia ter esperado o primeiro chegar, né? E agora só sobrou ele. M27 não é possível, cara. A VKS já vive um bom momento. Aí facilita a vida da VKS. Ele tá tentando chegar na lojinha, hein? Será que chega? Vambora. M27. Vai, salve. Salvou todo mundo. Salvou todo mundo. Voltou pro game. Claro, depois acabou caindo. Mas trocou a vida dele pela vida dos seus companheiros. Jogou tudo. Tem a BD caindo no oitavo lugar também. 26 jogadores por aqui. E a meta tá no jogo. Iza, será, Iza? A meta agora com certeza consegue segurar muito bem a partida. Agora pro fluxo foi péssimo. Realmente poderiam ter esperado, né? Pelo menos o Modesto ia bater. Ele bateu bem a cabeça na escola. Fazer a boa. Vambora então. Vemos a Zay na parte de cima. Tem DRK. DRK tentou a primeira. Retomar isso uma vez. Cadê? Tentando, buscando as eliminações. O Corinthians vem por avanço. Tatu coloca a DRK no chão. Mito tá por aqui. São dois jogadores em NTZ. Vitor 7 e a Zay. Olha o Vitor 7. Vai tentar mais uma vez. Não. Não, 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 não. O pão do outro lado, meu amigo. Não foi nem o Corinthians. A Zay ficou sozinho. Coloca mais um no chão. Colocou no solo. Meu Deus do céu. É o que tinha pra fazer, Tanude. Aquela bala do desespero. A Zay colocou no chão. Arriscou mais uma. Pra cima dele de novo. Será que vai a Zay? Não é possível. Vamos para a Zay. A Zay, meu amigo, fechou o olho e descarregou pra cima dele. 16, 15 jogadores agora. Tem a God por aqui também. 4 jogadores. É pra administrar nesse momento. Tatu vem avançando sozinho. Chegou. Chegou o Tatu. Pra ficar quietinho agora. Meta com 3 jogadores. São 6 eliminações. VKS tem 10. VKS tem 10 kills na conta. O Corinthians cai. Pelas mãos do Azae. São 14 jogadores agora. Isa, não dá pra saber pra quem vai não. Uma loucura. Tá difícil, mas eu sei que uma certa metagaming tem uma boa vantagem aí. Vamos ver se a meta consegue finalizar essa. Agora, VKS mais um bom fim de partida. SNTZ com 17 kills pode cair agora com tranquilidade, meu amigo. E agora, meu amigo? Será que vai? 14 jogadores agora. Tem o Will por aqui também. Olha o Juan. Deu aquele confere. O Lipe tá por aqui também. Acho que não. Vambora. E aqui, Lipe. Lipe tentou mais uma vez. O Will tá por aqui também. E aí, a God. A God tem 6 kills na conta. 4 jogadores por aqui. 13. 13 players do game. Será que vem agora a meta? Vambora. E ainda tem 4 equipes. É aquele final de arrepiar, meu amigo. Vambora. Olha o pão. Pão tentou mais uma vez. A Graz ganada das cruz. O mapa também tem nick por aqui. Glauco tentou de novo. O KD buscou. Procurou. 13 jogadores. Enquanto o Federal só acompanha no descarrega. O bem impala pra cima dele, Federal. Coloca o primeiro no chão. Aqui tem a Laude caindo num quarto lugar. Não deram um kill pra ninguém. Nick. Pegou no ar. Olha o Nick. Será que agora vai? Vambora meta. Vambora meta. Glauco. Glauco pertinho também. Pão. Ligadíssimo no game. Enquanto o Federal tá matando todo mundo do outro lado. A VKS se lançou. Pão. Coloca o primeiro no chão. Já foi. Já foi. É um 3x3. Tá? Naquele sincero. Nossa. Federal. Coloca aquele balaço pra cima dele. Só tem Glauco sozinho. Abandonado. O último jogador da squad. E já subiu. Boa. Fica com eles. VKS. Quase na casa dos 200 pontos. 193. O dia deles foi excelente. Outro dia muito bom foi o dia da Laude.